Saudações Netbebáticas, têm toda uma vinda aqui ao meu canal do YouTube e na última item shop tivemos então Lebron James a chegar em item shop. Portanto tivemos aí, pá, é uma skin muito fixe do rei James, não é? Portanto tem emotes, tem estilos, tem desafios para tu desbloqueares mais estilos e é totalmente fantástico. É um bocadinho caro, é? Mas temos que pagar ao atleta por isso. Por acaso ontem no Twitter falaram que o Lebron James tem o mesmo preço que a Galaxy Skull, que são skins assim um pouco mais baratas, mas não são, mas temos então aqui a Galaxy Skull, como quem não quer a coisa está aqui de volta então, item shop, portanto temos aqui o pacote Galaxy, portanto a batedora Galaxy, temos também aqui o núcleo, não é? Esta mochila assim, atacantes estelares, não é? Picareta dupla, e também a voadora celestial, muito nice. Depois claro, podes comprar cada coisinha separadamente, e temos também aqui o batedor estelar. Aqui, bastava fazer oito pontos no torneio que garantia-se este envelopamento. Depois, temos aqui o imortal do pináculo, não é? Portanto a versão masculina dos guardiãs do pináculo, não é? Parece que vou ter aqui muito esta mochila, parece até a parte de trás do Godzilla, meio que tem as fibrax, depois temos aqui este cetro, não é? Fragmento do pináculo, tem um efeito também bastante porreirinho, e temos aqui a sirene, não é? A sirene, neste caso, um estilo cartoon, a mesma coisa para a mochila, que tem ali uma farra aqui e tal. Temos aqui também o lobo, provavelmente vem sempre a acompanhar a sirene. E aí está, em duas pistolas e duas, 1.200 de febólico. Temos aqui os beijinhos afiados. Temos aqui as lâminas reflectoras. Temos aqui as operações musicais, agora com um estilo novo. Temos aqui a discoteca dourada. Temos aqui a diva da discoteca, temporada 7. Lopes feitos. Esta aqui é a temporada 1, pessoal. Temporada 1. Aí está. Basicamente a mochila é mesmo esta. Acho que esta é um bocadinho melhor, não é? Porque tem um efeito diferente. E depois temos aqui a treta na discoteca, não é? Vamos lá numa picareta ali com os vértices salientes ali da parte da esfera. Depois temos a guarda de reconhecimento. Aí está. Mais uma seguinte que muitos consideram try-out. Temos aqui o mestre da arrancada. Mas a seguinte teve um problema no seu aparecimento inicial no pescoço da personagem. Agora já está a corrigir. Ah! Deve me vesti-los, não é? Conhecer o capacete. Vamos então aqui pisando na bola. E este é um em locomóvel. Vamos seguir o rodopio. Ritmo no ombro. Ritmo no ombro. Space Jam. O site da Nike. O próprio site da Nike e as redes sociais partilharam alguns códigos que vocês podiam redimir. Este skin. Este skin. para os reis ou o acessório do rei ficam mais dourados ao concluir tarefas. Portanto, também dá para desbloquear mais personalizações e aumentar a intensidade do ouro. Até ele ficar completamente dourado. Sem Alps fica melhor. Com Alps é um alternativo. Portanto, temos também aqui esta mochila. Eu não sei o que é que quer dizer o 6 enquanto artileta, não é? Não quero dizer o que é que significa o 6. E pesquisando um pouco, pelos vistos ele vai voltar a vestir a camisola 6 nos Lakers. Não é? Para a próxima temporada. Portanto, deve ser daí que vem o 6. Mas aqui tem o Lebron escoadão de tunes, não é? Tunes, claro. Para o filme Space Jam, o legado, não é? Portanto, aí está. É a versão para o filme. Também do Lebron que vem substituir o Michael Jordan, não é? Ao fim de tantos anos, juntar-se àqueles cartões todos, não é? Whatsapp Doc. Duffy Duck. Aí está. Muito fixe. Depois temos aqui também a mochila suprema. Tem ali uma espécie de armas, se calhar. Aquela é o 6, não é? Tens a grande destaque. Tens aqui o wallpaper, não é? Que está distribuído nos campos de basquetbol do jogo. E temos aqui os desafios, então, para desbloquear depois as coisinhas todas. Claro que podes comprar as coisinhas separadamente. Antes disso, podes comprar aqui o leão, não é? Que é a picareta, não é? Tens aqui também as asas. Que são muito fixe. Muito top. Tens aqui também o emote. Tens aqui os desafios para desbloquear os estilos para a picareta e para as asas. Ou glider. Portanto, vemos aqui também uma nova animação. Lebron James. Uma animação que mostra também a parte de trás. A mesma coisa para as duas skins, não é? Para as duas versões das skins. E temos aqui o pacotão que tem 1000 V-Bucks de Discord. Depois, continua cá o Batman. Não vale-se calhar a pena muito mostrar. Isto é a picareta que você recebe no Comic 6. E se juntar os 6 códigos, conseguem redimir então o Batman Zero com armadura. E depois podes comprar então a asa delta por 300 V-Bucks. O pacote Mestres do Mago que também continua cá. Tem alguns itens, não é? Portanto, tem aqui a Kyuno e Ni. Cá uma dupla famejante. Também temos o Ragnarok. Ravokani. Temos as asas em braço. Estas asas para mim são muito top. Tens aqui o Lorde Chamuscar. E também a Labarrota. Portanto, este pack está disponível por 15€. Não te esqueças também que no clube Fortnite tens Loki. O deus da, não digo da mentira, mas da travessura. Aí está. Portanto, o capo de Loki. O centro de Loki. A carrosse do Sintauri. Sintauri e o wallpaper. De lembrar também que no próxima semana vamos ter update. Portanto, a Labrangentes ficará na loja até lá. Portanto, Batman também, principalmente, ficará até lá. Domingo, supostamente, vai ser também anunciado um novo torneio. Ok. Porque pronto, não é? Um torneiozinho para tapar qualquer coisa que aconteça na indústria dos videojogos. Contra outros jogos. Como Valorant. Como League of Legends. CS. Apex. Etc. Warzone. Normalmente é quando acontece alguma coisa nesses jogos que a Epic Games passa o protagonismo para o Fortnite através de torneios e de skins que tu podes ganhar gratuitamente. Como foi aqui o caso da Galaxy. Não é? Da Batadora Galaxy. Portanto, esta tela já parou dia 16 de setembro de 2021. Eu sou o Netweb. Não esqueces de usar o código Netweb. Se compras alguma coisa, estás a ajudar a mim e ao canal. Fica bem. Joga muito. E não te esqueças de aproveitar estas férias e de teres cuidado com o coronavírus. Mais uma vez obrigado por assistire-te. Netweb resolve. Arrasa! Tchau. Tchau.